Olá meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal, vou trazer uma boa notícia logo de cara, a justiça está liberando 2 bilhões para pagar de atrasados, valores liberados para quem teve processo ganho na justiça, quando? O dinheiro já está nos TRFs, vai ser agora, acredito, para o final, nós estamos terminando o mês de março, mas abril por aí, quem sabe, para você saber a situação, basta você entrar no TRF onde está a sua ação, onde teve andamento a sua ação e fazer a consulta, se você tem um advogado, seu advogado já deve estar informado se você tem direito ou não, é um bom dinheiro que chega numa hora certa para ajudar, eu gosto assim, de começar um vídeo trazendo sempre boas notícias, segurados que recorreram à justiça para obter ou revisar benefício do INSS, como aposentadoria, pensão, auxílio doença, tem direito a pretear esses pagamentos retroativos conhecidos como atrasados, esses atrasados correspondem às diferenças não pagas nos 5 anos que antecederam a ação judicial, As modalidades de pagamento vocês sabem, no caso de valores considerados de pequeno montante, ocorre uma liberação de lotes mensais, esses lotes mensais são chamados de requisição de pequenos valores, que tem um limite de até 60 salários mínimos, 84.720, o que passar disso já vai para precatório, para receber esses valores elevados, realizados por meio de precatório, continue aqui sempre com atenção nos nossos conteúdos, nós temos vídeos específicos falando de atrasados, que também começaram a ser pagos em janeiro agora de 2024, já falamos que você pode abrir mão aí do que exceder esses 60 salários mínimos, para você não ficar aí 2 anos aguardando para receber em precatório, e às vezes é uma quantia tão baixa, por exemplo, 1.000, 2.000 reais, que impede de você receber aí em 60 dias o dinheiro, você acaba ficando 2 anos aguardando por causa de 1.000, 2.000 reais a mais, eu acredito que não compensa, bom, o que pode ser considerado sempre numa via judicial, para você ter direito a atrasados, receber um dinheirinho que você não está esperando, o juiz vai ter liberdade de considerar fatores que podem influenciar na concessão do benefício, você já foi parar na justiça porque os seus direitos não foram respeitados, o INSS não respeitou, você recorreu, você levou documentação, você fez todo, preencheu todos os requisitos, chegou na hora de uma perícia, o perito olhou para você e falou, não, você não está capacitado, pode voltar ao trabalho, né, tem absurdo de pessoas aí que estão falando que perito anda até ofendendo, né, não sabe se pode processar o perito, pode sim, tá pessoal, procure nossos vídeos aqui que a gente fala sobre isso, né, em caso de requerimentos, né, com aposentadoria por invalidez, a justiça pode analisar fatores além de doença, olha lá, grau de escolaridade, idade, estigma social da doença, né, isso contrasta na prática comum, né, que muitas vezes se baseia no INSS apenas no que está explícito na lei, né, sim ou não, mas é aquilo, um aposentado por invalidez sozinho, que não tem mais família, não tem ninguém, como é que você pode cortar o benefício de uma pessoa assim, né, a análise judicial, ela pode ser particularmente vantajosa em situações para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, né, a comprovação de atividades especiais também, né, como no caso aí a aposentadoria especial e a obtenção de pensão por morte negada devido à comprovação de uma união estável, tá, então, esses são motivos que o INSS pode negar a aposentadoria, pode negar o benefício e você vai ter que correr na justiça. É claro que começar uma notícia, né, de receber dinheiro atrasado é bom, mas essas pessoas que estão para receber esse dinheiro, imagina o que elas passaram durante todo esse período, né, dois anos aí no mínimo aí aguardando na justiça uma decisão, tudo incerto, inseguro, não sabe se vai ganhar ou não, né, e aí, às vezes estão dependendo de família, dependendo de amigos, morando na casa dos outros, não é fácil não, tá, pessoal. Importante destacar que apesar das vantagens da via judicial, a concessão do benefício, ela não é garantida, tá, pois tanto o juiz quanto o INSS devem respeitar a mesma lei. Nós temos aí uma pesquisa judicial aí que em média 35%, 36%, as decisões são favoráveis para assegurados, mas o restante, o restante favorável é o INSS, tá, é aquilo, você perdendo a justiça, você tem aí 10 dias para entrar com recurso, né, o advogado fazer um recurso, mas isso não quer dizer que vai mudar a situação. Então, muita gente, às vezes, ah, mas o INSS recorreu, tá, e se fosse você que tivesse perdido a ação, você também não gostaria do direito de ter recorrido? Né, esse, por exemplo, né, muitas vezes, as pessoas desconhecem os seus direitos dentro do INSS. Nós já falamos de um benefício aqui, que ele é conhecido como benefício indenizatório, mas é, por desconhecimento, muitos segurados deixam de receber um bom dinheiro e nem sabem disso, tá, pessoal? Por exemplo, você está de auxílio doença, você ficou um período recebendo benefício, aí você vai passar pela perícia, o perito, ah, não, você já está bom para trabalhar, tudo bem, você pode estar bem, mas você ficou com uma sequela da doença ou da lesão, que diminuiu a sua capacidade, tanto na sua vida social, no seu dia a dia, como na sua vida profissional. O perito, ele deve, por obrigação, quando ele tem o diagnóstico dessa sequela, que reduziu a sua capacidade, de conceder para você o benefício de auxílio acidente. E o que o perito faz? Ele não concede. Por quê? Porque o INSS não vai querer pagar um benefício para você. você tem que ir até as últimas consequências para conseguir. E como você sabe seguir até as últimas consequências? Com conhecimento. Sem conhecimento, você não sabe. Agora, então, sabe qual é o valor do auxílio acidente? É 50% do que você estava recebendo de auxílio doença. E até quando vai esse benefício? Até você se aposentar ou até morrer. Então, olha lá. Eu dei um exemplo outro dia de R$ 5 mil, né? Por exemplo, a pessoa recebe R$ 5 mil de auxílio doença. O perito da alta, se ele conceder o auxílio acidente, essa pessoa tem direito a R$ 2.500 por mês. Olha aí. E pode voltar a trabalhar, vai receber o salário da empresa, mais a indenização, mais o auxílio indenizatório do INSS. Então, veja bem. Até a aposentadoria, quantos anos, né? Ah, por quê? Porque eu não tive paciência de adquirir conhecimento e saber quais são os meus direitos, tá? O auxílio acidente, por exemplo, se o benefício for de um salário mínimo, eu já vou explicando aqui, e ele for concedido, ele é 50% do valor de um salário mínimo. Mas aí tem gente... Ah, mas como? Não pode ganhar menos que um salário mínimo. Tá na Constituição. Exatamente. Não pode ganhar um salário menor do que o mínimo. Mas esse benefício, ele não é salário, ele é indenizatório. Então, ele pode ser metade de um salário mínimo. Compreendeu, pessoal? Ele não é um benefício considerado salário. O salário seria considerado o auxílio doença. O auxílio acidente, ele é indenizatório. Por isso, ele tem... Sim, ele pode ser menor que um salário mínimo. A via judicial, né? É acionada quando não é concedido o benefício administrativamente, permitindo que o juiz analise o caso. Recorrer dentro do INSS, você pode resolver muito mais rápido as coisas, né? Mas a chance é bem menor do que na justiça. Em primeiro lugar, que na justiça você já vai ter uma resposta definitiva, né? O juiz vai dizer para você sim ou não. Não tem esse negócio de ficar analisando. O processo vai seguindo as suas fatias quando chegar na hora da sentença. Agora, para você que está, por exemplo, aguardando a perícia médica, está com processo na justiça, em análise no INSS, Você pode trabalhar enquanto você aguarda? É claro que não, pessoal. Como é que você vai estar pedindo aí um benefício tanto no INSS ou na justiça de incapacidade e você está trabalhando? Então, mostra que você não é incapaz. Por isso que existem diversos motivos, às vezes, que o INSS, ele cessa benefícios, tá? Muitas vezes de forma injusta, mas muitas vezes é documentação incompleta, né? Que o segurado não se preocupe em reunir. É uma reprovação da perícia. É uma análise, né? Um erro de análise do próprio INSS, mas o INSS não vai admitir isso nunca, né? Diante de um deferimento injusto, é entrar com o processo judicial, né? É a recomendação que nós fazemos. Para você comprovar, por exemplo, uma doença ocupacional, é necessário passar por perícia médica. Se aprovado, você vai receber diretamente do INSS, tá? E depois que você retornar ao trabalho, você vai ter 12 meses de estabilidade, tá, pessoal? Olha lá, fique bem claro, um ano. Mas o que as empresas fazem? Elas colocam, às vezes, esse funcionário para trabalhar numa salinha, para atender telefone, para servir um cafezinho, num banquinho lá isolado, aguardando simplesmente dar um tempo de estabilidade. Porque, dependendo do tempo que essa pessoa ficou afastada e o problema que ela teve, por isso que quando vai para a reabilitação profissional, né? Muitas pessoas que estão desempregados, né? Recebem um certificado exatamente por isso, para poder participar do sistema de cotas em emprego. Porque, querendo ou não, existe preconceito, tanto com o PCD como com o reabilitado do INSS. Se você fica, por exemplo, 10 anos afastado pelo INSS, você recebe uma alta, você sai no mercado de trabalho hoje, uma vaga de emprego que, quando anuncia uma vaga, vai 50 mil pessoas. Você imagina, você 10 anos afastado e uma pessoa que está no ritmo de trabalho. Qual você acha que seria a escolha de uma empresa que está contratando? Por esse motivo, é muito importante, né? Mais um dos motivos, a importância da reabilitação profissional. Esse certificado, ele te dá a garantia de participar do sistema de cotas. E você pode arrumar um trabalho, né? Participando do sistema de cotas. E outra. Você pode ser mandado embora no sistema de cotas. Mas a empresa, quando vai te mandar embora, ela tem que contratar ou um reabilitado ou uma pessoa com deficiência no seu lugar. Tá bom? Respeitando aí o direito das cotas, né? Bom, a via do judicial, ela é apropriada, né? Na negativa do INSS. Quando também você ganha uma sentença favorável, o INSS tem 30 dias a 45 dias aí para te fazer a implantação do benefício e começar a te pagar, né? Muitas vezes o INSS não faz isso, né, pessoal? É obrigado o segurado aí, às vezes, a entrar com mandado de segurança, né? Que é para comunicar o juiz que o INSS não está cumprindo a lei. Só que custa caro esse mandado de segurança, né? Porque você tem que contratar um advogado e vai pagar o nonares. É o trabalho do advogado, né? Independente se é caro ou não, o advogado estudou e trabalha e trabalha para sobreviver também, né? Também, depois, qualquer prejuízo financeiro, inclusive com mandado de segurança, você pode entrar na justiça aí requerendo danos morais, tá? Porque você teve um prejuízo físico, financeiro e emocional. Por quê? O INSS não cumprindo o prazo, ele te obrigou a tomar uma atitude que você, muitas vezes, teve que pegar dinheiro emprestado, se humilhar para entrar com o advogado. Nós tivemos um caso que o aposentado, ele ganhou na justiça a aposentadoria, passou-se dois anos e o INSS não implantava a aposentadoria. Esse aposentado entrou com o mandado de segurança, quando chegou na justiça, o INSS quis justificar ainda, em dois anos, né? Com a sentença dada, quis justificar por que não tinha implantado ainda. Ah, mas a justiça não tem outra. Colocou uma multa altíssima, deu o prazo de urgência para a implantação da aposentadoria, né? São esses casos. Se o INSS tem que cumprir e ele não cumpre, e você tem que sofrer um prejuízo financeiro que, muitas vezes, você não tem disponível, é o que eu falei, você vai pegar o empréstimo, a família vai reunir para fazer uma vaquinha para ajudar, o INSS está te fazendo passar por uma humilhação, está te fazendo, está causando um prejuízo financeiro sem necessidade, porque a lei diz que ele tem 30 dias para implantar o benefício. e isso requer danos morais, pessoal. Olha aí, ó. Tá? Então, é ficar esperto. É o que eu falo, conhecimento é tudo, tá? Quem não tem paciência de assistir um vídeo como esse aqui, que fala do auxílio-acidente, que fala, nesse caso, de danos morais, que você tem direito e não assiste até o fim, depois reclama. O benefício é suspenso, acontece algum problema no INSS, vem aqui nos comentários. Desesperado, né? Ah, necessário o meu pagamento, o que eu faço agora? Não adianta, né? É o que eu sempre falo. Podem tirar tudo de você, o conhecimento não. E é o conhecimento que faz você se manter, né? Exigindo seus direitos dentro do INSS. Então, presta bastante atenção. Tá bom, meu amigo e minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham tirado dúvidas, esclarecido, trazido um conhecimento aí, porque é muito importante você saber dessas informações. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para sempre receber nossos conteúdos em primeira mão. Você só tem a ganhar com isso, tá? Não paga nada. E outra, você tem aí mais de 1.900 vídeos aí disponíveis para você assistir quando quiser, quantas vezes quiser, da maneira que quiser, tá? É um prazer recebê-lo aqui no canal. Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal, sempre me incentivando, me ajudando, interagindo com o canal. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe sempre a sua casa, a sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor. Tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo meu forte abraço e até os próximos vídeos. e até os próximos vídeos.